Entendi, é que aparece lá em baixo nessa ai Mas eu não sei qual que é, entendeu? Meu Deus Eu gostei de jogar esse aqui no F5 Eu fico me vendo e até a comenda atrás Ah velho, puta que pariu Saber que se você andar sem correr dá pra... Você não morre do mesmo jeito Puta, já cai tudo vai, cai tudo, meu Deus Só não morri ainda porque falta um Um ou dois, sei lá Deve estar lá em cima ainda, estou aqui e fica caindo umas 4 camadas Eu passei tudo direto, meu Deus Três camadas direto Eu passei tudo direto, meu Deus Não morrer esse tempo todo pra nada Isso, é só você nessa camada, todo mundo já caiu, a meia hora sei ainda Não morrer Que isso, ganha de novo, vai que aque, vai que aque Eu não estou aqui, gente Eu quero que eu não peguei tudo direto, né? Eu não sei se a pessoa você não tem nada Não sei se a pessoa você não tem nada Eu estou aqui, gente Eu não quero que você vá em cima